Continuando o nosso tutorial a respeito da configuração do livro de notas, chegou a hora de nós criarmos uma estrutura mais complexa e mais próxima da realidade que vivemos quando construímos uma disciplina. Para isso eu sempre aconselho a montar uma estrutura no papel, um morde e depois trazer essa estrutura imaginada para o mudo. Fica mais fácil de aplicar. Então imagine que eu quero criar a seguinte estrutura. Eu quero que a minha disciplina seja composta por atividades e provas. Eu quero que cada atividade valha 50 pontos e que ao final o Moodle faça a média das notas obtidas pelo aluno na categoria atividades. Não importa se são 4, são 5 ou 6, no nosso caso aqui são 4. Eu quero também criar uma categoria denominada provas. Nesta categoria vai ter uma prova feita pelo aluno no valor de 50 pontos. Mas eu vou colocar uma segunda chance para ele numa prova substitutiva, também de valor 50 pontos. E eu quero que o Moodle faça esta análise e perceba se ele tirou a maior nota na prova ou na prova substitutiva. Escolha a maior nota e atribua este valor à categoria. E que ao final, para cada aluno, ele verifique quanto ele obteve de pontuação na categoria atividades e o quanto ele obteve de pontuação na categoria provas e some estes dois pontos. Então, para adiantar aqui, eu já criei as atividades. Contudo, o Moodle, ele agrupou daquela forma padrão que ele faz. Joga tudo dentro de uma mesma categoria e soma a pontuação. Mas não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com esta lógica aqui. Eu posso trabalhar de duas formas. Eu posso, antes de iniciar a disciplina, criar a estrutura. Ou eu posso, crio a disciplina, crio as atividades e depois aplico a estrutura. Você vai definir o que é mais fácil para você trabalhar. Assim, é mais fácil, ao final, você, a partir das atividades, definir a estrutura ou, a partir da estrutura, definir as atividades que você vai trabalhar. Vamos aplicar, então, esta lógica. Vamos voltar aqui para a disciplina. O que é importante é que esteja configurado, lá no item de nota, a pontuação dela. Vou pegar aqui também, na tarefa, a mesma coisa. Eu entro lá nos parâmetros, em nota, e a nota está especificada. Eu venho na configuração do livro de notas e o que eu preciso, comparando com a estrutura ideal que eu estou montando, eu preciso criar novas categorias, porque somente esta daqui não me atende, porque a categoria, criá-la automática pelo Moodle. Eu venho e adiciono categoria, chamo ela, então, de atividades. Qual é a forma de agregação que eu quero? Média das notas. Então, eu venho aqui, média das notas. Toda vez que eu faço esta troca aqui, eu preciso falar para o Moodle qual é a pontuação máxima que aquela categoria vai permitir. Nesse caso, será 50 pontos. 50 mais 50 mais 50 mais 50, divididos por 4, no máximo, o aluno poderá ter 50 pontos. E clico aqui para considerar as vazias. Então, salvo as mudanças. Foi criada a categoria, embaixo da categoria Pai, a categoria Atividades. Crio a próxima categoria, chamado Provas. Qual é a forma de agregação? Eu quero a maior nota. Vamos comparar ali, que eu quero a maior nota das duas, eu quero a maior nota. Considero as vazias. No total da categoria, eu também preciso falar para o Moodle. No máximo, aqui, esta categoria vai valer 50 pontos. O único momento que eu não preciso informar para o Moodle é quando você está na soma natural. Daí ele até inibe, né, de você mexer aqui. Mas nos demais, você precisa explicar para ele e mostrar qual é a nota máxima. Salvo as mudanças. Olha só, as duas categorias criadas. Contudo, minhas atividades, elas não estão dentro dessas categorias. Elas estão dentro da categoria Pai, o que não me ajuda, né? E ainda até piorou a situação aqui, né? O total do curso foi para 400. Eu não quero isso. Eu quero que o total do meu curso seja 100 pontos. Como é que eu faço para movimentar essas atividades criadas para dentro dessas categorias? Existem duas formas de fazer. A primeira, que eu não gosto muito, que é essa daqui. Vou fazer uma só para vocês verem. Então, anota, eu clico aqui, né? Escolho, né, o que eu quero movimentar. Clico aqui. E aí, eu escolho, ó, tá vendo? Ele mover para onde? Mover para atividades. Clico aqui, salvo a mudança. Olha só, embaixo de atividades agora eu tenho atividade do fórum. Eu não gosto muito de fazer assim, eu me perco quando eu faço dessa forma. Eu prefiro fazer assim. Eu volto, né, para a página principal da minha disciplina. E eu venho aqui na atividade, vou pegar a atividade 2, aqui. Eu vou lá em nota. E procuro, dentro do item nota, vai existir sempre um item chamado categoria da nota. Ele, por padrão, vem como não categorizado, se você criar a estrutura do livro de notas depois. Mas olha só, quando você cria aquelas categorias, elas aparecem aqui. Então, eu vou colocar aqui em atividade. Salvar e voltar ao curso. Agora eu venho para essa segunda aqui. Clico em editar configurações. E eu vou em nota. E de novo, lá, procuro categoria, atividades. E dessa forma eu faço para cada uma das atividades restantes. Feito este processo para todas as atividades, vamos dar uma olhada como é que ficou o nosso livro de notas. Vejam que as atividades ficaram dentro da categoria atividades. E as provas ficaram dentro da categoria prova. Como eu já havia, né, acertado aquela questão da forma de agregação, na hora da criação das categorias, ele já está certinho. Veja aqui que o Moodle, ele está pegando, né, tem quatro atividades valendo 50 pontos. Ele vai fazer a média e a nota máxima que o aluno pode obter aqui, então, é 50 pontos. Na segunda categoria, ele vai fazer a correção do questionário, atribuir uma pontuação ao aluno. Se o aluno fizer a prova substitutiva, ele vai fazer a correção do questionário e vai atribuir a pontuação. Ele vai pegar qual das duas é a maior nota e vai lançar aqui. No máximo, o aluno pode tirar 50 pontos. E aqui, no total do curso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar estes 50 pontos aqui das atividades, mais 50 pontos da prova, até totalizar, então, 100 pontos. Então, nós reproduzimos no Moodle essa estrutura que nós havíamos pensado aqui no papel. A maneira como nós organizamos o nosso livro de notas, ele vai influenciar, e muito, na maneira como o aluno vai verificar o seu quadro de notas. Eu não tenho nenhum aluno inscrito nesta disciplina teste, mas se eu tivesse, o que aconteceria? Apareceria o nome do aluno e toda aquela estrutura, ou seja, o aluno vai ver o quanto que ele tirou na tarefa 1, na 2, na 3, na 4, e vai ver aqui a média que ele tirou nesta categoria. Ele vai ver a nota que ele tirou na prova, na prova substitutiva, e na prova, ele vai ver que o Moodle vai escolher a maior nota que ele obteve. E aqui, no total, vai ser a soma. Então, o aluno vai acompanhando automaticamente as notas lançadas no Moodle, assim que o professor vai fazendo, ou que o Moodle vai fazendo, as correções.